Oi gente, tudo bom? Olha, eu comendo balan. Oi gente, tudo bom? Hoje é mais um dia de pachá, eu já estou começando os preparativos e antes eu vou fazer a barba. Let's go! Pronto, voltei, me segura que eu já estou animado. Hoje o look vai ser roxo, é um figurino bem colorido, as meninas vão de rosa e eu vou de roxo. Mas é uma cor bem vibrante, então eu vou com essa ideia, mas tudo bem chocante assim. A roupa roxa, cabelo vermelho e eu acho que eu vou com uma sombra amarela neon, assim, para ficar bem... E eu estou com essa marca na testa, vocês estão vendo? Foi da última vez que eu me montei e eu fui inventar de botar uma fita ali, mas era uma fita que não era muito apropriada, que ela era um pouquinho forte. Na hora que eu tirei veio praticamente a pele junto, assim. Ficou bem feio durante uns dias, agora que está começando a sair, assim, está bem melhorzinho, mas ficou bem feio. Tenho que ter cuidado na hora de botar a fita na pele, mas escolhe uma de construção. Pele selada, agora eu vou começar os olhos. E eu estou pensando em fazer um esfumado com uma sombra bem amarelo neon. Então agora eu vou começar dando a minha basezinha marronzinha para o esfumado preto vir depois. Ó, agora eu peguei um marrom mais escuro e estou fazendo o meu côncomo em cima desse escuro que eu fiz antes, ó. Agora que eu fiz esse fundo todo marrom, eu vou adicionar os pretos. Vou dar um contorno no olho de preto e jogar um pouquinho aqui também junto do côncomo que eu vou... embaixo também. Agora eu dei esse fundo preto de produto cremoso e agora eu vou esfumar com sombra preta, para deixar... Gente, eu amo esfumado. Eu acho que fica um drama tão grande que foi dramática, né? Agora que eu fiz esse preto esfumado, eu vou adicionar o amarelo aqui. E o neon e colocar uma sombra neon por cima também. Vou pegar uma bem dessas baratinhas que a gente compra em loja de fantasia, ó. Esse aqui é produto cremoso. Vou usar por baixo e uma sombra bem baratinha também, que eu tenho há muito tempo, mas eu quase não uso. E uma vez numa festa só e que eu vou usar. Vamos ver como é que vai ficar. Vou botar esse e depois esse. Agora eu terminei o flor. Primeiro eu vou pegar uma jaqueta que tá bem frio. Que delícia esse friozinho, gente. Pra se maquiar, a base não fica na esponjinha, né? A gente fica sem bigode e fica tudo inteirinho. O problema é que a gente fica se cremei em todo, né? Mas vamos fazendo aquele ditado. Agora eu vou fazer um delineado. Agora eu vou fazer a sobrancelha e vou fazer vermelha, porque irei com o cabelo vermelho. É, né? Agora eu já coloquei meu iluminadorzinho secreto nos meus pontos estratégicos para estourar a luz. Passar lápis de olho, reforçar os contornos da pele e fazer a boca. E cílios. Importante. Agora eu vou fazer a boca e vou fazer uma coisa bem nude. Eu já vou estar bem colorida. Quero manter a boca neutra. Gente, a boca eu tô fazendo a mesma da semana passada. Então se você quiser ver como eu fiz, acesse o link aqui e veja como foi a maquiagem. Hora dos cílios. Então, gente, eu decidi já ir com a peruca e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Faço uma chuquinha atrás pra prender o pente atrás da peruca. E uma chuquinha aqui na frente também, que é pra prender, encravar o pentinho aqui, ó. Aí eu jogo um spray, que é pro cabelo ficar mais durinho e o pentinho encravar bem. Na última, eu junto ele aqui, ó. Pra o cabelo não ficar solto ali em cima. Tá vendo o pentinho aqui da frente, ó. Esse pentinho eu encaixo aqui, ó. Colar um adesivo aqui do lado, só pra prender a lace aqui na lateral. Esse aqui é um adesivo dupla face, não me perguntei aonde tem. Esse aqui um amigo me deu e é bem antigo. Aqui e grudar aqui. E é isso, tô pronto. Bora pegar as coisas, fazer a malinha e ir embora. Nos vemos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Olha, a gente tá aqui no camarim agora esperando a próxima entrada, as meninas só nas redes sociais, olha ela, maquiou, tá jogando, e a Miri é lá, ó, já organizando as coisas doidas pra ir embora, a Miri, ó, já fechando tudo. E eu aqui, ó, belíssimo. Ó, tô louco. E agora, ó, vou entrar de hospital. E agora, ó, 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 ó. E agora, ó. E agora, ó, ó. E agora, ó, ó. E agora, ó, ó. E agora, ó, ó, ó. E agora, ó, ó, ó. E agora, ó, 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 ó. E agora, ó, 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 ó. E agora, ó, 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 Obrigado.